Segunda feira de semana, estudantes do Instituto de Ciência e Saúde e Departamento de Informação lhe o programa de estudo comparativo, visita direto para a clínica Santa Isabel Taibesi ou deba-lhe diretamente a FATIN, equipamentos no FATIN consulta e a clínica referência. Vice-diretor I informa, o objetivo que se visita atualmente estudantes e a mentalidade no capacidade no futuro beleza e pessoal de saúde e profissionalidade. Objetivo principal que visita o FATIN HADES é que se transforma a clínica da ha million, ou se transforma a teoria das as ciência mai e o que o que a gente precisa é um a teoria da, ou se comparar a teoria de ciência, o que é o que a gente usa, e os estudantes aprendem teoria da, então a gente aprende uma teoria da e isso é um aumento, cui é o que faz. Não conhece o que é, mas não conhece o que tem, mas isso não faz mais pra em fazer, mas não tem o controle de tudo. Tem muitos conhecimentos como o que tem. Não conhece isso, mas não conhece isso em que vocês conhecem os outros. Hoje, depois, o que ver melhor a sua vida, ele também após o fim do que o que vocês vão fazer, O serviço é feito em Roma, tanto é feito em privado ou público, pelo menos é uma ideia de que ele integra o serviço para o futuro. E a diretora da Clínica Santa Elisabeth Taibé, C.A.T.T., disse que visita o ensato de experiência para o estudante com o atendimento para o paciente C.A.T., para o futuro, o pessoal de saúde tem o carácter profissional. Primeiro, agradeço também também com a companhia do estudante, a experiência da Clínica Santa Elisabeth Taibé, também com o serviço da Clínica da área saúdinaria. Saúde é muito importante, e eu gostaria de praticar o almoço que o almoço deve ser muito importante. O almoço deve ser muito importante, para praticar o almoço, aprender, ler o livro, ler o salário com os professores e professores. Além disso, estudante Alizito Suarez-Martin, sua esperança, ler a atividade, aumenta a habilidade, capacidade e conhecimento, área saúda, e até mesmo praticar o almoço. O objetivo é que nós aprendemos durante o almoço, a situação do almoço. Hoje, nós aprendemos o almoço do 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 almoço. Nós aprendemos a escola, e nós aprendemos a atividade, e nós aprendemos o almoço do almoço do almoço do almoço do almoço do almoço. Obrigado.